Proibido é permitido. Consequentemente, no momento que você for formalizar a manifestação da vontade, abre um universo para você. Então, por que não cai nota de recuso em tabelionato de notas, como peça prática? Porque vai ser difícil o tabelião negar alguma coisa, né? Ele sempre vai ter que dar um ajuste. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Quais são as três hipóteses que o tabelião tem que negar a laboratura de uma escritura? Primeira, fraude à lei. Então, quando eu falo fraude à lei, fraude à norma, é fraude ao sistema jurídico. Então, se o objeto é ilícito, você está dentro lá do artigo 104, inciso 2, do Código Civil, que está lá os elementos de validade do negócio jurídico. Então, é evidente, se o objeto é ilícito, por que a gente não vai colocar o objeto ilícito? Porque ele é muito específico. A gente tem que ampliar o nosso raciocínio. Então, a primeira hipótese que o tabelão de notas vai se recusar a lavrar um ato notarial é se houver fraude à lei. Tudo bem? Fraude ao sistema jurídico. Ficou claro? Dois. Vício na manifestação da vontade. Vício na manifestação da vontade. O que significa isso? Se eu tiver algum vício social ou algum vício de vontade, eu não posso lavar a escritura. Exemplo. Sim, como é que você vai analisar com a ação na escritura, coisa rica? O cara entra com o doutor Ademilson. 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 Eu entro com o doutor Ademilson, lá no tabelão de notas, para lavrar uma procuração. E eu falo assim para o doutor Ademilson. Eu falo, doutor Ademilson, o senhor vai ser o doutor Gante. Eu vou ser o procurador. Se o senhor não fizer a procuração, para a doação do imóvel, para mim. Eu faço a ligação, eu faço um WhatsApp, para os meus amigos, barra pesada, e eles vão assassinar toda a sua família. Você vai conseguir pegar a coação? Na manifestação da vontade? Só se o Ademilson lá tiver um problema lá, se mijar todo lá. Mas mesmo assim, está com um problema urinário, sei lá. Difícil. E o vício na manifestação da vontade, é muito mais sensível você pegar um erro. Por que o erro? Porque no momento que você informar a pessoa, na imediação notarial, a pessoa fala, não, mas não é isso. Erro. Ah, eu estou fazendo uma compra e venda, de um lote, no loteamento X, que fica no local tal. Não, 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 não é esse lote. Não era o outro lugar lá, que fica perto da fazenda, não sei o quê. Não, não é. Esse aí é um outro loteamento. Não, calma. Você pegou, errou, errou, é fácil. Ah, a coação é mais difícil. Ficou claro? Então a gente tem o erro, o dolo e a coação. Vamos lá. E os vícios sociais? Esse é o que vocês estão ferrados. E nenhuma minuta de escritura se preocupa com isso. Mas vocês vão se preocupar. E vocês vão tirar nota 10 na porra da peça. Eu garanto para vocês. Os examinadores vão falar assim, nossa senhora, esse cara tem que ser tabelhão de notas. Esse cara tem que ser aprovado. Porque esse manja do negócio. Esse é um cara acadêmico e um cara, principalmente para a banca, é importante. Esse tem maturidade. Eu prestei o quarto concurso do cartório de São Paulo. Fui para a segunda fase, não passei. Depois comecei a dar aula e fui para a advocacia e perdi o interesse. Perdi o interesse. Perdi o interesse recentemente em concurso. Mas eu não passei por um motivo lógico. Eu não era maduro. Hoje eu sou maduro. Mas hoje eu não quero. Por quê? Porque eu acho que eu sou melhor advogado do que eu seria melhor tabelião. Por quê? Porque eu sou muito criterioso com os atos notariais. E a minha vida, ela virou um inferno no dia que eu contratei estagiário e outros escreventes para trabalhar comigo. Quando eu era um escrevente que eu fazia tudo sozinho, estava tudo legal. O dia que eu comecei a delegar coisas para outros escreventes da minha equipe, na época, que eu fiz uma equipe no cartório. E comecei a delegar para estagiário, que eu achava que a figura do estagiário no tabelionário de notas seria importante, porque ele era um estudante de direito. Minha vida se ferrou. Nossa, meu Deus do céu! Por quê? Mas isso é coisa minha. Eu sou criterioso. E o tabelão de notas, infelizmente, a gente tem que delegar. Mas quem seria o melhor preposto do mundo para o tabelão de notas? Caio Mário da Silva Pereira. Ponte de Miranda. Orlando Gomes. Né? Mas, não dá! Então, quem você vai contratar para ser o seu preposto? E, às vezes, isso, você está dando uma arma para uma criança brincar no escuro. Numa festa de aniversário. A chance dela matar alguém ou de prejudicar é de 99%. Tanto que muitos clientes me procuram para quê? Tem vício nessa escritura? Dá para responsabilizar o tabelão? Dá para responsabilizar o cartório? Dá. Acabaram de me ligar. Lá em São Paulo, foi feita uma escritura e depois um registro de um imóvel que não existe. A operação de crédito era só de 20 milhões. Tabelão, lavou escritura, registrador registrou, foram executar a alienação fiduciária. Quando chegaram lá, não existia o imóvel. Ah, mas o tabelão não tem como aferir isso. Ah, não tem? Se viram nos 30 agora. Por quê? Porque você tem que analisar o quê? A cadeia filiatória do registro. E é só pegar a cadeia filiatória, você já veria o erro. Que a matrícula que foi utilizada era uma matrícula falsa. E o registro que foi feito, um registro falso. Só, mas evidente, responsabilidade vai haver? Lógico que vai haver. A gente está falando de 20 milhões de reais de uma operação de empresas. Vai ter problema. Por quê? Porque no momento que o cartório se omitiu em analisar a autenticidade do título para registrar, ferrou. Fala, doutora. O senhor estava com a coação ali, em várias estruturas, o senhor falou que não tem como aferir a coação, não é? Em várias estruturas que eu ia, você estava certo, eu não sabia. Então, como estava ali, livre em qualquer equação, o pavilhão decorando, então ele não poderia. Ele, como é que você vai analisar isso? Não, por isso que eu achei que você tem que fazer. É, mas toda minuta tem. Não, mas está errado. Tecnicamente está errado. Tecnicamente está errado. O que você tem que falar? Livre de vícios aparentes. Vícios de vontade aparente. Por quê, doutora? Porque qual que é a tua responsabilidade? É analisar intrinsecamente o negócio. Então, se você tem que analisar intrinsecamente o negócio, o que você tem que fazer? Fazer a imediação notarial, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí você vai conseguir compreender. Que você consegue pegar as situações de vício, de vontade. Mas, se você não fizer a imediação notarial, você não vai conseguir pegar. E como é que você faz a imediação? Você tem que pegar e fazer a imediação de forma separada. Você pega a pessoa, joga ela numa sala. Coloca a mão na mesa e fala assim, se você não me contar a verdade agora, o pau vai quebrar. A pessoa vai te contar tudo. Essa é a função do tabelião. É analisar intrinsecamente a vontade. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês a diferença da vontade declarada, que é a vontade expressa na escritura, da vontade real. A escritura tem que fazer o quê? Tem que tutelar a vontade real. Aí você consegue pegar. Tudo bem? Vamos lá. Vamos em frente. Jurisdicidade, então, você vai fazer a amplitude do sistema. Vamos dar um exemplo. OBS. Escritura. Essa minuta vocês vão fazer, que essa minuta é a grande chance de cair. Vai. Escritura. De separação ou divórcio. Escritura. De separação ou divórcio. Com renúncia de alimentos. Essa, a chance de cair, é gigantesca. Por quê? Porque é uma escritura relativamente simples, mas de conteúdo extenso. De conteúdo acadêmico muito aprofundado. Escritura de separação ou divórcio. Com renúncia de alimentos. Eu também não sei se o examinamento...